Você sabe qual foi o supermercado em Parelhas que mais cresceu em 2011? Adivinha! O MD é supermercado, claro! Tudo porque tem o MD melhor e de mais barato! E pode apostar, em 2012 a gente quer continuar fazendo muito mais pra você! O encontro de marketing político aconteceu neste sábado no auditório do IFRN em Curras Novos. O evento fez homenagem a Maria do Céu Fernandes, que foi a primeira mulher eleita deputada no Brasil. O encontro teve o objetivo de mostrar estratégias que possam promover as ações de uma campanha eleitoral. A maioria dos candidatos, os recursos são muito escassos e há necessidade de priorizar os investimentos. Então, nessa intenção, é importante que ele conheça quais são as necessidades de uma campanha política, de um planejamento estratégico, para que ele consiga fazer bom uso dos recursos. Através dos palestrantes, os participantes do evento receberam informações e dicas importantes para o sucesso de uma candidatura. O pastor João Batista, por exemplo, falou da importância da comunicação. São consciência que protestaríamos isso. Nós podemos estar fazendo uma comunicação eficiente, bem como podemos também estar utilizando uma comunicação defeituosa, com ruído suficiente para impedir que nós sejamos entendidos e aceitos pelo nosso cliente principal nessas eleições, que serão os eleitores. Você pode fazer uma campanha sem quase nada. Agora, você jamais vai poder fazer uma campanha sem comunicação. Agora, não é uma comunicação qualquer. É uma comunicação eficiente, bem postada, bem pautada. Aquilo que eu acabei de escorrer aqui para essa plateia, que é necessário que nós entendamos que essa comunicação existe com a prerrogativa de encantar, de blindar, com a prerrogativa de cooptar. Uma comunicação eficiente é preponderante para a performance, para a cristalização, para a sedimentação da ideia e da simbologia de uma campanha. Como eu disse a você, pode faltar tudo, mas não pode faltar comunicação. Apesar do domínio das redes sociais, há quem acredite que vale a pena investir na mídia impressa. Há lugar para todos os veículos. Eu, por exemplo, gosto tanto de mídia impressa, que quando eu compro uma revista ou um jornal, eu cheiro para sentir aquele cheiro gostoso da tinta nova, de um veículo novo chegando para mim com as notícias novas. É assim que eu penso. Todos os palestrantes mostraram métodos de como vencer uma eleição, cada um na sua área. O consultor de marketing, Bruno Oliveira, mostrou dados de eleições anteriores, além de verdades e mitos sobre o marketing político. A gente tentou mostrar a diferença de uma campanha profissional e de uma campanha que é feita na base do instinto, na base do feeling. Na verdade, todas essas coisas são importantes, mas o profissionalismo ajuda o candidato a ter mais foco naquilo que realmente é importante e, consequentemente, investir naquilo que é certo, naquilo que realmente vai dar resultado. E essa é a nossa ideia. Já o jornalista e diretor da TV Seridó, Vanderlei Filho, foi convidado para falar sobre os vídeos para a internet. Então, através disso, nós lançamos aqui a proposta da palestra Imagens e Palavras, o sucesso do marketing digital. E é sobre isso que a gente se propõe a falar hoje. Como a gente já constatou, ao longo desses anos de TV Seridó, de que realmente a internet tem o poder de convencimento e tem o poder de comunicar às pessoas aquilo que quem produz pensa, a gente acredita que também a internet será um grande veículo durante as eleições deste ano. Claro que a gente não está aqui para dizer que as eleições serão decididas pela internet e que uma campanha pode ser feita 100% pela internet. Mas a gente acredita que a internet, este ano, na campanha 2012, será uma grande ferramenta para candidatos nas eleições. Então, eu acredito que os candidatos têm que pensar a estratégia para esse veículo e, principalmente, na questão de produção de vídeos pensados, estratégicos, para que eles possam ser compartilhados pelos eleitores. Além destes palestrantes, o encontro ainda teve a participação do deputado João Maia, que também aposta na estratégia de campanha através das redes sociais. Primeiro que eu acho que a gente precisa discutir o que é eleição municipal. Segundo, a questão que foi abordada com o Vanderlei, que é um especialista, sobre a importância das chamadas redes sociais. Talvez esses administradores são os primeiros que estão vivendo sobre a L das redes sociais. se você não as domina, você terá grandes dificuldades. E essa eleição para prefeito, na minha opinião, e vereadores, é a primeira onde as redes sociais terão um papel definitivo. Eu acho que é uma eleição onde as chamadas redes sociais vão ter uma importância crucial. E ainda tem uma discussão que está permeando a sociedade como um todo, que é a questão da ficha limpa, do candidato que não só se apresenta como limpo, no bom sentido, mas como passa segurança para os seus eleitores, para os seus cidadãos e cidadãs, de que em sendo eleito vai concluir seu mandato sem grandes problemas. Quem participou do encontro de marketing político, com certeza, absorveu várias ideias e estratégias para serem usadas na campanha. A gente tentou tirar o máximo de proveito desse encontro, para dentro em breve podermos aplicar o que aprendemos aqui nas eleições que estão para chegar.